Música Sari jiva, sari jiva, maya bandha nara khella Eka hoi jiva u chali, asibadhi naito bella Sati hoi dho sanggathe, jiva nir e jarae khehi Duniya kohi baji, jari gala gote pula Chali jiva nijja pathe Chali jiva nijja pathe Duniya kohi baji, jari gala gote pula Música 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 Música